Boa tarde, boa tarde, boa tarde, meus queridos e maravilhosos alunos, professor Juvana Área, boa tarde minha querida Rosário Alves, ó, beijo do prof, boa tarde meus queridos alunos, boa tarde, Beneditinos, Alto Longar, Juazeiro do Piauí, Miguel Leão, boa tarde a todos e a todas, vamos para mais uma aula de fundamentos, meus amados alunos, fundamentos da administração, liderança e comunicação, vamos trabalhar, vamos trabalhar, meus queridos, porque Deus ajuda quem senta e estuda, o que o professor trouxe para vocês, meus amados professora Lidiane Lima, mais tarde eu mando uns slides para vocês, tá, meus amados alunos, porque eu não tive tempo hoje, hoje foi corrido e ontem, mas eu vou mandar, viu professora, me cobre, me cobre, aí o slide que eu mando, lembrando, meus amados alunos, os objetivos de aprendizagem é descrever o tipo de liderança e suas bases e características, aprender a visualizar a liderança sobre vários aspectos, nós vamos descrever a comunicação como ferramenta, né, o importante, professora Fabi Rodrigues, hoje nesta aula vamos também recordar a aula anterior, porque recordar é viver e aprender com questões, meus queridos, reviver e aprender questões de concursos e provas, a gente vai conceituar o que é liderança e suas principais características, a gente vai falar também de principais diferenças entre gestores e líderes, vamos falar dos tipos e teorias de liderança e as teorias da liderança e também nós vamos trabalhar, meus amores, exercícios no decorrer de nossas aulas, a aula, meus queridos, boa, 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 vamos, 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 com alegria no coração, meus amados alunos, mas, antes disso, professoras e professores e alunos e alunas, antes disso, eu trouxe uma frase, professora Lidiane Lima, olha esta frase, professora, olha essa frase como ela é impactante, meu querido diretor, olha a frase para motivar seu dia, meu diretor, para ter aquela animação, meu diretor, hoje é quinta, irmã da sexta, meu querido, olha pertinho, meu querido diretor, olha o que essa frase diz, de Augusto Cure, não há céu, meu querido diretor, sem tempestades, nem caminhos sem acidentes, não tenha medo da vida, meu diretor, tenha medo de não vivê-la intensamente, isso eu sei que você sabe viver intensamente, jamais desista de ser feliz, meu diretor, rapaz, nunca vi um Caba, nunca vi professoras e professores e meus queridos alunos, um Caba que chegou aqui no canal triste, nunca, nunca vi, é o nosso querido diretor Islava, nunca vi, nunca, tá, desde quando eu entrei aqui no canal, o Caba é 100% alegria, por isso que Augusto Cure coloca, jamais desiste de ser feliz, pois a vida é um espetáculo imperdível, ainda que se apresente dezenas de fatores a demonstrarem ao contrário, ser feliz não é ter uma vida perfeita, olha só que frase, que frase, meus amados alunos, tire print, tire print, já coloca aí no status, tira e print, já coloca aí no status para a gente, colocar aí no status, meus queridos alunos, coloque, coloque para dar certo, meus amados alunos, coloque aí no status para poder dar certo, a gente tem que começar o dia, a semana, a gente tem que começar tudo 100%, meus queridos alunos, pensamento positivo atrai, atrai coisas positivas, ok, meus queridos? Tranquilo, tiraram o print? Belê, 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 agora recordar é viver, recordar é viver, meus queridos alunos, vamos recordar a aula anterior com questões, tá, professores e professoras? e alunos e alunas, quero vocês, Alto Longar, Beneditino, Canavieira, Juazeiro do Piauí, Miguel Leão, Novo Santo Antônio, primeira coisa que vocês vão fazer agora, papel e caneta na mão, papel e caneta na mão para a gente responder as questões da aula anterior, o que nós falamos da aula anterior? o que foi o assunto? Gestão de desempenho, eu fiquei de falar dessas questões, que eu acredito que não deu tempo de explicar todas, então é a hora, meus queridos, como você já tem os slides da aula anterior, aí a gente já vai riscar, vamos lá, gestão de desempenho, vamos lá junto, vamos lá, a gestão de desempenho tem como principal objetivo permitir que os funcionários expressem suas competências em prol da realização de objetivos organizacionais. Com relação a este assunto, assinala a opção correta, letra A, a etapa de planejamento é de responsabilidade exclusiva dos gestores que devem comunicar aos funcionários as metas, as estratégias de trabalho e assim que foram delineadas. letra B, além do comportamento e da produtividade, a gestão de desempenho considera também a motivação dos funcionários e o ambiente no qual estão inseridos. letra C, uma medida de desempenho deve capturar todos os padrões possíveis de avaliação. letra D, no âmbito da gestão de desempenho, a etapa de avaliação deve ser executada pelo maior número possível de fontes em um único momento determinado do ciclo. letra E, na escala da observação do comportamento, o avaliador escolhe entre 5 a 7 incidentes críticos para cada dimensão avaliativa, aquele que melhor representa o desempenho. que questão, professor. Essa questão vence vocês no cansaço só por causa da leitura. Então, alguns concursos, alguns processos seletivos acabam fazendo com que a gente fique cansado só por causa da leitura. mas a gente tem que, numa questão, quem vai fazer o concurso aí do IFIP, assistente administrativo, IFIP, vai cair uma questão sobre gestão de desempenho. Eu não sei porquê, professora Lidiane, vai cair uma questão lá. Quem for fazer o concurso do Instituto Federal do Piauí, vocês viram aí a concorrência, o INSS vai ter o concurso aí, tá, da Secretaria Estadual de Saúde vai sair, não se preocupe que daqui a pouco sai, e das prefeituras aí tá saindo os processos seletivos, tá, tá saindo os processos seletivos. Então, cuidado. Primeira coisa que vocês devem fazer é buscar a palavra-chave. O que ele tá perguntando? Gestão de desempenho. Como principal objetivo, objetivo, principal objetivo, permitir que os funcionários expressem suas competências em prol das realizações. Com relação a esse assunto, assinalar, correta, E aí? É letra A? É letra B? É letra C? Vamos lá, vamos lá, Sussu, para de caio, caio, boa tarde, meu querido aluno. Vamos lá, vamos lá, meus queridos. Vamos lá, vamos lá. E aí, meus queridos? Eu circulei duas palavras-chave. Vamos lá, São Julião. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, gente. analisar a questão com calma. Se você analisar a questão com muita pressa, você acaba errando, meu amado aluno. Então, veja com calma essas questões. Analise com calma, meus amados. analisar a questão com calma. Vamos lá. Quero ouvir de vocês. Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar, quero ver seu corpo dançar sem pá. Então, vamos lá. Ninguém, 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 até agora, se manifestou. Pois eu vou dar a resposta para vocês estudarem depois. Vou dar a resposta para vocês estudarem, meus queridos. De uma maneira bem simplória. Vamos, 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 professor. Dê a resposta, professor. Gente, a resposta correta é a letra B. Por que, Caio? Por quê? Vou explicar por que que as outras estão incorretas. Vamos lá. A etapa do planejamento é de responsabilidade exclusiva dos gestores, que devem comunicar aos funcionários as metas e estratégias assim que for ordenado. Gente, planejamento é de todos, não é exclusiva. é de todos. Por isso que é a letra B, porque ele diz o seguinte, desempenho, a gestão e desempenho, o principal objetivo, além do comportamento e da produtividade, a gestão também considera a motivação do funcionário em ambiente. Exatamente, gente. A gente tem que analisar a motivação. Entendeu? A gestão e desempenho analisa também a motivação. Ele coloca assim, uma medida, a letra C, uma medida de desempenho deve capturar todos os padrões, todos os padrões passíveis de avaliação. Uma medida de desempenho deve capturar todos os padrões. Não é impossível capturar alguns elementos importantes. No âmbito da gestão e desempenho, a etapa de avaliação deve ser executada pelo maior número possível. Não, gente, não existe esse negócio de maior ou menor número possível de fontes. Certo? O único momento determinado. Por isso que se tornou errada. Na escala da observação do comportamento, o avaliador escolhe entre 5 a 7 indícios críticos para cada dimensão avaliativa. Aquele que melhor representa o desempenho é observado. Na escala de observação, o avaliador escolhe vários indicadores para cada dimensão avaliativa. Aquele que melhor representa o desempenho não é incidentes, mas são indicadores positivos que vai mostrar, meus queridos, os fatores que poderão avaliar a gestão de desempenho. Vamos para a segunda, terceira e quarta. Caio! Caio, Caio! Aqui, ó! Acerca da gestão de desempenho nas organizações. Julgue os itens subsequentes, Flávia! Cadê você, minha querida Flávia? Cadê meu povo de Juazeiro? Cadê meu povo de Juazeiro? Cadê, cadê, cadê? Vamos, 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 vamos! Meus queridos! Olha só, o que ele diz assim? Avaliação e gestão de desempenho são termos comumentes utilizados na gestão de pessoas para definir o processo de aferição do desempenho alcançado em comparação. Olha, gente, processo de aferição. Ou seja, eu vou avaliar, eu vou medir o desempenho alcançado em comparação. Gente, tem alguma coisa errada nessa questão? Tem alguma coisa errada? Observem direito. Tem ou não tem? Será, professor? Será a questão, meus queridos? Vamos para a questão. Vamos para a questão. Não erre, meus queridos. vamos, 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 vamos. Vamos. Cadê, cadê, cadê vocês? Ninguém vai responder com o professor Juvan. Flavinha, cadê você, mulher de Deus? Professor, está sentindo falta da sua vitamina. Cadê, cadê? Vamos, 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 vamos. Professora Fabi, vamos lá, pessoal de Picos. Vamos lá, vamos lá, Miguel Leão, Novo Santo Antônio. São Julião. Gente, a resposta está errada. Olha só o que ele diz. A avaliação e gestão de desempenho são termos iguais. quer dizer que avaliação e gestão de desempenho são termos comumentes utilizados na gestão de desempenho, processo de aferir, aferiação de desempenho. Essa palavra matou, porque ele colocou avaliação e gestão de desempenho. A gestão de desempenho é que faz a aferição de desempenho, não avaliação em si. Então, meus queridos, está aqui, está aqui, está aqui. E Daiane, minha querida, aqui nós estamos revisando questões. Na gestão de desempenho, a definição dos objetivos e metas individuais é responsabilidade dos supervisores, que em seguida combina com os funcionários as estratégias de trabalho necessárias para que possam cumpri-los. Então, é radérrimo, meus queridos. Metas individuais, a gente trabalhando metas coletivas, gente. A gestão de desempenho, ela trabalha objetivos e metas coletivas, certo? Combina com os funcionários as estratégias de trabalho para alcançar e cumprir. São metas coletivas, entendeu? É um conjunto de todos. Vamos para a quarta. A gestão de desempenho é realizada nas organizações a partir da premissa do controle e da direção administrativa, a fim de alcançar os resultados individuais. De novo, gente, individuais. Nós estamos trabalhando resultados, meus amados alunos. Coletivos da empresa. Coletivos. Conseguiram compreender, entender? Então, vamos para a quinta questão, professor Gilvan. Essa aqui eu vou deixar com vocês. Vamos lá, Idaiane. Essa aqui eu tenho certeza que você acerta, Idaiane. Tenho fé em você. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, pessoal de Sussuapara. Pessoal aí da professora Elisete. Tenho certeza que vocês acertam essa questão. O processo de gestão de desempenho deve considerar que as pessoas atuem nas organizações utilizando sua qualificação pessoal, que abrange três dimensões. três dimensões importantes, habilidades técnico-operacionais e atributos pessoais, competência comportamental e desempenho orientado para os resultados. Letra B. Interesses, aderências aos valores da empresa e clareza de suas atribuições. C. Capacidade de aprendizagem e técnica, visão sistêmica, desempenho com foco em qualidade. Ou letra D. Conhecimento, experiências, habilidade de relacionamento interpessoal e desempenho orientado para o processo. E. Recursos intelectuais e emocionais, foco na tarefa e predisposição para o trabalho em equipe. Vamos lá, vamos lá. Letra A, professor. Letra B. Letra C. Letra D. Letra E. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Marco, olha só, meu querido Marcos, meu querido Marcos, está de volta. Saudade de você, meu querido. Cadê nossa Flávia, meu querido? Cadê, cadê? Vamos lá, Marcos. Cadê nossa querida Flávia? Vamos lá, vamos lá. Todo mundo vai letra D. Todo mundo acompanha o Marcos. Ou cada um por si. Vamos lá, meus queridos. Vamos deixar essa questão para frente não, meus queridos. Questão simples. Vamos atingir nossos objetivos em cima destas questões. Vamos, 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 vamos. Tranquilo. Manda um alô aí para a Eduarda Tavares, a Anjinha, né? Eduarda Tavares. Receba aí o abraço. E um alô aí do nosso queridíssimo e maravilhoso Marco Silva. Grande, grande pessoa, grande aluno. Esforçado. Não tem igual. Tá? Muito bom. Cara, é dez. Dez, meu querido. Viu, Eduarda? O homem aqui é dez. Pois vamos para a resposta. Vamos ver, vamos ver. Vamos para a resposta. Olha a letra A, meu querido. Meu querido Marcos. Oi, Flávia Vieira. Minha querida e maravilhosa. Vitamina F. Tava aqui já, já tava aqui já fraco, que nem choque de lanterna. Tava fraco, precisando de Flávia Vieira. Ok? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, meus queridos. Vamos, 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 vamos. Quero ouvir de vocês. Vamos lá, vamos lá. Por que, professor? É a letra A. Habilidades técnicas, operacionais, atributos pessoais, competência comportamental, desempenho orientado para os resultados. Certo? Por que que essas três dimensões são importantes para dentro das organizações? Quando se fala em processo de gestão de desempenho, uma coisa que eu garanto para vocês, vocês que vão fazer o processo seletivo, aí da cidade de vocês, ou de qualquer lugar, ou o próprio concurso do Instituto Federal, certeza vai cair alguma questão sobre gestão de desempenho. Porque não cai, professora Flávia, despenca. Esses concursos amam, professora. Amam. Amam demais este assunto. Este assunto. Amam demais. Então vejam só essa tranquilidade que vocês poderão fazer uma prova envolvendo este assunto. Olha só a sexta. Os processos de avaliação de desempenho precisam ter como objetivo aprimorar o desempenho individual para que, em consequência, seja aprimorado o desempenho institucional. Verdade? Considerando os principais objetivos desse processo, analisem as afirmativas abaixo e dê os valores verdadeiros ou falsos. Possibilidade? Possibilitar o autoconhecimento profissional. Levar as taxas de túnel, elevar as taxas de túnel e abiciteísmo, identificar elementos e as necessidades de aperfeiçoamento e desenvolvimento. Estabelecer o rol de trabalhadores a serem desligados. Assinada que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. A correta, de cima para baixo. Qual é, professor? Qual é, em relação, os principais objetivos desse processo? Avaliação de desempenho. Avaliação de desempenho. Ele tem... É verdade que ele vai possibilitar o autodesenvolvimento profissional? Eita, como sempre, olha só, professora Flávia, você tem um fã, o Marco Silva, entendeu? O Marco Silva, o fãzaço aí seu. Flávia, sempre radiante, como a luz do sol. Então, possibilitar o autodesenvolvimento. Elevar as taxas. Então, avaliação de desempenho. Ele vai elevar as taxas, gente, do absteísmo e do túnel, que é a falta. As pessoas vão começar a faltar, vão começar a não se importar. Esse túnel e absteísmo, ele vai elevar. Avaliação de desempenho causa esse tipo de problema. Identificar talentos e essa necessidade de aperfeiçoamento e desenvolvimento. Ou estabelecer o rol de trabalhadores que serão desligados. Avaliação de desempenho serve para quê? O Marcos colocou que essa primeira é verdadeira, de acordo com o Marcos. Essa segunda é falsa. Muito bem, Marcos. A terceira é verdadeira. E a última é falsa. Segundo, o nosso queridíssimo e maravilhoso Marco Silva. O pessoal já disse sua para. Colocou a letra C. Coloca, certo? A letra C. Coloca essa como verdadeira. Essa como falsa. Essa como falsa. Certo? E essa aqui como verdadeira. Certo? O que foi a divergência entre o pessoal de Juazeiro com... Só para, só foi essas duas questões. Alguém... 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 Alguém com um gabarito diferente, meus amados alunos. Vamos lá, gente. Quero ouvir a participação de vocês, meus amores. Quero ouvir a participação de vocês. Vamos lá, vamos lá. Ninguém. Ninguém. Só o nosso querido. Nosso querido. Ah, beleza. O Marcos está fazendo uma pergunta. Professor, o que seria esse... Turnervé? Rapaz, é uma palavra que inventaram. Beleza. Que é a mesma coisa, ó, meu querido. Turnervé. É a mesma coisa de rotatividade. É a mesma coisa de rotatividade. Quando um profissional ou um funcionário são demitidos e desadmitidos. Tem uma rotatividade muito grande. E abciteísmo é ausência. É ausência. É a mesma coisa de ausência. Certo? É a mesma coisa. Anote aí, meu querido. Ausência. Então, o profissional de recursos humanos, o profissional de recursos humanos, ele tem que se preocupar com esses dois fatores. A ausência do profissional. Qual o tempo de ausência, por exemplo? A pessoa falta. Falta muito, Marcos. Então, ele tem... Existe um índice de abciteísmo alto. Isso é ruim para a produtividade. E outra. Outro índice ruim é o túnel, que é a rotatividade. Tem empresas que demitem e admitem todo mês. Entendeu? Então, se a avaliação de desempenho eleva as taxas de túnel e abciteísmo, ele eleva a taxa de rotatividade ou ausência do funcionário, será, gente? Então, você já dá para eliminar essa daqui, ó. Então, são falsas, né? Essa aí é falsa. Então, essa aqui está errada, está errada. Então, só pode ser letra... Só pode ser letra C, D ou E. Então, de cara, meu amado, de cara é letra D. De cara é letra D, Marcos Silva. Parabéns. Você acertou. Vou falar por quê, meu querido, acertou. É, exatamente, ó. A avaliação de desempenho possibilita o autodesenvolvimento profissional. É verdade. Falso. Ele não eleva as taxas de rotatividade nem de ausência do funcionário. É verdadeiro. Ele identifica os talentos, exatamente, as necessidades do aperfeiçoamento e desenvolvimento. Verdade, verdade, verdadeira. Agora, ele não estabelece o rol de trabalho de inscrição desligado. Que é a mesma coisa do tuner, velho. É a mesma coisa. Essa palavra aqui é como se tivesse colocado aqui, ó. É a mesma coisa. Estabele-se o rol de trabalhadores que serão... Existe um elevado rol de tuner. Vê de novo aqui. Ele faz a mesma pergunta, porém, de forma diferente. Ele faz a mesma pergunta. Por isso que essa aqui está falsa. Certo? Para vocês terem entendido. Por que que essa está falsa? Então, a letra D está certo, meu querido. Está certíssimo. Anotaram aí, meus futuros técnicos em recursos humanos. Estas duas palavras vão perseguir vocês. Tuner, velho. E abiciteísmo. É segue demais. Sétima, professor Juvan. Sétima, com relação ao subsistema, subsistemas de avaliação de desempenho de administração e recursos humanos. Segundo Marras, 2016, define que diversos métodos existentes para avaliar o desempenho humano nas organizações existem em que é avaliado e é focado por praticamente todos os elementos que têm contato com eles. Subordinados, superiores, pares, clientes internos e externos, fornecedores. Esse processo de avaliação recebe o nome de 360 graus, escalas gráficas, comparativo, incidentes críticos e o EFOS. Lembrando, gente, que a gente já falou de vários tipos de avaliação. Foi até uma pergunta do meu querido Marcos Silva na aula passada. Qual a diferença, professor? Quais são os tipos de avaliação, professor? Eu me lembro bem dessa pergunta que o meu querido Marcos colocou. Certo? Ó, existem esses dois tipos de avaliação de desempenho. Avaliação de desempenho de 180 graus e de 360 graus. Qual a diferença? Se você ler aqui, ó, existem diversos métodos existem para avaliar o desempenho humano nas organizações. Existe um em que o avaliado é focado praticamente por todos que tenham contato com ele. Todos, subordinados, superiores, pares, clientes internos, externos, fornecedores. Todos. Quando eu falo que a avaliação de desempenho é avaliado por todos, por todos. Quando eu digo isso, estou mostrando para vocês algo ideal. A oito está errada? Já está respondendo. Rapaz, esse Marcos é ligeiro, como diz aqui na minha terra. O cabo é ligeiro. Come no pé de tempo. Não, esse cabo é retado, meu amigo. Esse cabo é forte. Professora Flávia, professora Flávia. Esse Marcos é um grande profissional, viu? Ele vai ser, não perde tempo, não. Muito bem, Marcos. Vamos lá, Marquito. Vamos lá. O Marcos acertou. Acertou é 360 graus e está errada, sim, a oitava. A gestão, ele acertou as duas. A gestão de desempenho é um modelo em que a administração de capital humano, alinhada à estratégia organizacional, mapeia os conhecimentos e habilidades, diz que a entendidade precisa atingir os objetivos e métodos do seu planejamento. É um modelo que a administração de capital, alinhada à estratégia organizacional, mapeia os conhecimentos e as habilidades e que a entidade precisa para atingir os objetivos e metas propostos pelo seu planejamento. Errado, errado, meus queridos. É erradíssimo, porque a gestão de desempenho é um modelo, certo, que está alinhada para avaliar se o colaborador está desempenhando seu papel conforme ele foi contratado, se ele está sendo produtivo. Não é só para avaliar os conhecimentos e habilidades que a entidade precisa, entendeu? Eu mapeio os conhecimentos, não, ele está, a gestão de desempenho vai analisar isso aí. Não vai mapear a entidade, entendeu? Não é a entidade, é o que? Os colaboradores. Mapear os conhecimentos e habilidades de que é a entidade, não. De que os colaboradores, ó, Colaboradores precisam. Aí sim, não é a empresa em si, é os colaboradores. Então, a gestão de desempenho é o modelo que a administração de capital humana, alinhada com a estratégia, mapeia os conhecimentos, as habilidades de que os colaboradores precisam para atingir os objetivos e metas propostas no seu planejamento. Colaboradores. Gente, uma palavra, certo? Uma palavra simples que acabam prejudicando, né? A nossa ideia. Então, avaliação de 360 graus é uma avaliação de desempenho feita por todos, Luiz Felipe. Já de 180 graus é feita só pelo seu chefe, que é mais próximo de você. Por exemplo, se eu fosse pedir para fazer uma avaliação, do Marcos Silva para a professora Flávia, a professora Flávia ia fazer uma avaliação dele. Isso é uma avaliação 180 graus. Só ela. Agora, se eu pedisse para o pai, mãe, os amigos, o vizinho, todo mundo falasse do Marcos. Ei, quem é o Marcos Silva? Ah, o Marcos Silva é isso, é aquilo, assim, assado. Ela é uma pessoa maravilhosa, 100% e tal. Pessoal, é um cabo aqui não tem tempo ruim. Deu para entender, meus queridos? Ou não, pessoal aí de boa vista, no Juazeiro do Piauí, Luiz Felipe? Deu para entender? Tranquilo? Show! Pois vamos finalizar agora com mais duas questões. Para finalizar com chave de ouro. Vamos lá, vamos lá, meus amados alunos. Olha a vatazinha do professor João. A gestão de pessoas nas organizações bem-sucedidas passou a ser tratada como uma parceira do negócio. Tal mudança repercute esses processos de avaliação de desempenho em empregados e empregadores. Considerando esse contexto, julgo os itens. A avaliação 360 graus permite conhecer o grau de satisfação dos fornecedores da organização e dos clientes externos. A avaliação 360 graus permite conhecer o grau de satisfação dos fornecedores da organização e dos clientes externos. Décima, feedback 360 graus. É o método de avaliação de desempenho organizacional que almeja mensurar a potencialidade dos profissionais de uma equipe com base nas avaliações múltiplas. Assinale a alternativa que não representa uma categoria de avaliadores. Que não entra dentro da organização. Que não entra como avaliadores. O meu querido Marcos diz que é certo. O pessoal de Sussuapara também diz que é certo. Vamos lá, Luiz Felipe. Você que está aí pedindo um alô. Me dê um alô. Aqui, meu querido, também, na questão. Alô. Alô. Fala comigo. Não sei o que. Eu esqueci a letra. Vamos lá, vamos lá, meus amores. Quero ouvir de vocês, meus amores. Vamos lá. Nada. Nada. Mas me importa agora. Você foi embora E me deixou tão só Eu acho que a nona está errada Ok, ok A nona está errada Olha aí Marcos A nona está errada Marcos Marcos, a 10 talvez seja a letra D De doido por estudar Eu sou doido, 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 doido De estudar Quero doido pra estudar Mais e mais Vamos Meus queridos alunos Vamos fechar com chave De ouro Cadê, cadê meus bebês Tranquilo Nada Vamos lá, vamos lá, vamos lá Meus queridos Quero fechar com vocês Tranquilo Vamos lá, vamos lá Cadê, pois vamos, vamos Gente Está errada Professora Lidiane Lima Certíssima Olha só, gente Como de cara Dava pra saber que estava errado Avaliação 360 graus Coloca aí no Google O que é uma avaliação 360 graus Que foi explicado Permite conhecer o grau de satisfação Dos fornecedores Gente Grau de satisfação Dos fornecedores Dos clientes externos A avaliação de 360 Vai avaliar o colaborador O colaborador pra avaliar Não é a questão da satisfação Lembra que motivação Não é a mesma coisa de satisfação Cuidado Meus queridos Cuidado Exatamente Professor Lidiane Certíssima A décima A décima Eu não leio a última parte direito Não, de boa Meu querido É errando que se aprende Vamos lá, vamos lá E a décima Pra gente finalizar A décima É Letra D Muito bem Deu pra entender João Vitor Do Games Letra D Família Família dentro de organização Ah, pensou que a família pudesse avaliar O seu filho O seu irmão Por exemplo, Marcos Se eu chamasse Seus irmãos Pra te dar uma avaliação de desempenho Dentro da empresa Não tinha como fazer isso Então, por isso que a décima Está Errada Ok Vamos pra décima Primeira Vamos lá Nas avaliações de desempenho Via de regra A preocupação principal Das organizações Está Estar Direcionada Para medida Quero fazer a medição Avaliação Qualificação De quatro aspectos principais A saber Os indicadores É um elemento concreto Final Que deseja alcançar um período Ele está falando de indicador Ou ele está falando de resultado É um elemento concreto Final É um resultado É um resultado É uma iniciativa Um É iniciativa É um elemento comportamental Experiência E aí, meus queridos Bora lá, Marcos Qual é A letra correta Olha o pessoal Disse sua Para Caiuzão Colocou a letra D Acertou Vamos 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 Avalie Tempo O Marcos Marquito Colocou letra E De esperança De Como diz minha amiga De escola É escola, meus queridos Caiuzão Pessoal de Turma Disse sua Para Representando a turma Caio aí Está dizendo que é letra C Resultados Desempenho Experiências Marcos Representando Juazeiro Não é isto, Marcos? Está Diz que letra E João Vito também Parece João Vito é de Juazeiro Não é isto? Marcos Silva Colocou letra E É de escola Certo? Sem problema Vamos lá Cadê os outros Representantes Cadê o representante De Miguel Leão Novo Santo Antônio Rosário Cadê? Cadê? São Julião Vamos responder Benedito Alto Longar Picos Quero ouvir de vocês Meus queridos Vamos lá Fabi A turma de Picos Colocou letra D Turma de Picos Colocaste letra D Muito bem Miguel Leão Cadê você? Miguel Leão Vamos lá Vamos lá Vamos lá São Julião Gente A resposta correta É Letra E Alguém tinha falado aí Que é letra E Marco Silva Tinha colocado letra E E depois tirou William William disse sua Para colocar letra E Muito bem Muito bem Gente Vamos lá Só dá uma lidinha Resultado É um elemento Concreto Final Que deseja Alcançar Um determinado Período Desempenho Um elemento Comportamental Instrumental Que deseja Colocar em prática Competências Indivíduos Que são oferecidos Pelos profissionais Das empresas Fatores críticos De sucesso Aspecto É essencial Para que seja Bem sucedida A sinala alternativa Que preencha Correto E respectivamente As lacunas Então Agora Depois que nós Fizemos a revisão De questões Vamos entrar Para o que interessa Professor Gilvan Olha que massa De assunto Liderança Marcos Você se considera Um verdadeiro líder? Você se considera líder? Fabi Você se considera líder? Alguém se considera Um líder? Segue o líder Alguém? Vamos lá Ninguém se considera líder? Vamos lá Vamos lá Meus queridos Quem é? Quero ouvir De vocês Quero ouvir De vocês O Marcos Rapaz O Marcos Tanta coisa Esse Marcos Show de bola Marcos Muito bem Muito bem Quero ouvir De vocês Vamos lá Vamos lá Quero saber De vocês Vamos lá Tranquilo Gente O que é? Então vamos lá Meus queridos Quero ouvir De vocês Gente Vamos lá Vou falar Vou falar aqui Para vocês O que é Liderança A gente tem Que ser um bom líder Só que existe Um tipo de liderança Que é chamado Liderança organizacional Que Para incentivar Um determinado grupo Tem que incentivar Um determinado grupo Esse grupo Eu estou tentando Flávia Estou tentando Flávia O que vale é isso Muito bem Então Marcos O que um Verdadeiro líder Faz? Ele é capaz De uma pessoa Inspirar O seu grupo As pessoas Olham para o Marcos E dizem assim Nossa Admiro tanto o Marcos O cara inspira E quando o Marcos Fala uma coisa Ele diz assim Olha gente Nós temos que Nós temos que Trabalhar A gente tem que Incentivar Isso As pessoas Atingem um determinado Resultado Liderança Gente Liderança é isso Trabalha Em prol Dos objetivos Comuns Ele cria Sinergia Dentro do ambiente De trabalho Ele cria Sinergia Dentro do ambiente De trabalho Primeira coisa Que nós temos Que trabalhar É isso É criar Essa Sinergia Ok Então vamos Criar Professor Sinergia Dentro Do ambiente De trabalho A melhor Forma Possível Para se Criar Essa sinergia Meus queridos Alunos É ser um bom Líder Então o líder É isso Ele consegue Atingir Resultados Ele consegue Atingir Resultados Da melhor Forma Possível Deu para entender Então meus queridos Alunos Temos que buscar Esse poder De liderança Desenvolver Aí eu faço a pergunta Na percepção de vocês Nós Nascemos líderes São A liderança É algo Nato Ou eu posso Me transformar Em um bom líder Quero ouvir De vocês E aí Vocês acham Que as pessoas Nascem líderes Ou não Nascem líderes Ou a gente É transformado Vamos lá Então meus queridos Não O João Vitor Ele disse que não As pessoas Não nascem líderes Pode ser transformado Gente Olha só Isso vai depender Gente Vou falar aqui Para você Pode haver Uma transformação Concorda aí Com a professora Fabi Fiz uma pesquisa Eu acho que pode Ocorrer as duas Hipóteses Pronto professora Mas acredito Mais na liderança Construída Perfeito Professora Lidiane Fiz umas pesquisas Que pode existir As duas formas Tem gente Que já nasce líder Tem gente Que já tem perfil Conforme a professora Flávia colocou Tem gente Que precisa Às vezes Aflorar Aquele perfil É tímido É tímida Né Fica Com aquele Com aquela timidez E às vezes Depois com o tempo Consegue desenvolver Seu perfil De liderança Então vai depender Do dia Da hora Das pessoas Certo Da ao seu redor Ok Então é interessante Nós Sabermos Colocar Certo Isso Na balança Saber colocar Isso na balança Porque às vezes A gente pensa Que a pessoa Nasce só A pessoa nasce líder Líder ali Naquele momento Pronto Não Essa coisa de liderança Pra mim Não dá certo Eu vou Trabalhar só Com Com É É Eu não consigo trabalhar Com essa questão De liderança Marcos coloca assim Já que eu Já eu acho Que para ser um bom líder Tem que ter Aprendendo Com os erros E acertos Isso É lapidado Meu querido Nós somos Lapidados Lapidados Sempre Temos que ser Lapidados Conseguiram entender? Temos que ser Lapidados É algo De suma Hiper Mega Importância Essa Lapidação Certo Essa lapidação Então todo dia Nós temos Que a gente É moldado Ok Por isso Que a liderança Comportamental Ela é importante Para que uma empresa Ela se torne Mais produtiva Mais forte Que a cultura Organizacional Dela Seja mais Rígida Certo Sou um bom líder Eu erro Mas eu tento acertar Exatamente Marcos Então Assim Se a liderança Ela é tão importante Marcos Silva Ela é tão importante Por que Que nós erramos? Por que Que nós falhamos Tanto Na liderança? Por que Gente? Eu trouxe Alguns fatores Aqui Que fazem Com que a gente Erre bastante Porque falhamos Na questão De liderança O próprio Marcos colocou Aí Eu sou um bom líder Mas eu erro Mas tentando acertar Exatamente A gente falha Muito Em alguns casos Sabe por que Falhamos Marcos? Por que falhamos? Porque não colocamos As metas Certas Sabe por que falhamos Marcos? Porque não definimos Nossos problemas De forma Concreta Por que falhamos Marcos? Porque não executamos Completamente O tempo Os planos De ação De forma Correta Por que falhamos? Porque não fazemos Bons planos De ação Falta de conhecimento Por que Ocorre Circunstâncias Fora De nosso controle Por que Que ocorre Circunstâncias Fora De nosso controle Esses são Dos principais Fatores Que eu alenquei Aqui para vocês Um dos motivos Da Nossas maiores Falhas Meus queridos Alunos Nós falhamos Por isso Por essas Questões Esses são As principais Falhas Que nós podemos Ter Como bom líder Certo? Esses são As falhas Então nós Devemos Evitar Professor João Evitar Essas falhas Conseguiram Compreender? Vamos evitar Meus Amados Alunos Tentar Pelo menos Evitar Essas falhas De uma melhor Forma Possível Certo? Então Meus queridos Alunos Esses são Os principais Fatores E E O que Precisamos Fazer Para não Falharmos Professor Saber Liderar Saber Executar Saber Gerenciar Porque assim Gente O gerenciamento Vem no planejamento É focado Nos fins Ou seja Nos resultados Tem gente Tem gente Que tem mania De só focar No problema Não foca Na solução Foca Apenas No problema Temos que Focar Na solução Meu amado Valão Foque Na solução Foque Da melhor Da melhor Forma Possível Temos que Focar Deu para Entender Como é que Nós devemos Focar Dentro De uma Organização Então Meus amados Alunos Peço Aqui Para vocês Que vocês Foquem Saiba Liderar O gerenciamento É focado Nos resultados Tem um livro Marcos Eu Não sei se vocês Abriram Aquele drive Professora Flávia Tem diversos livros De autoajuda Livro de gestão Tem vários livros Eu sempre vou compartilhar Com vocês Alguns livros Lá no grupo Nosso grupo De whatsapp Eu quero ter o contato Mais próximo De vocês Mas eu quero que vocês Me dêem o feedback Se vocês realmente Estão abrindo Para quem Vai fazer o Enem Para quem Vai Ler Que gosta de ler Tem esses livros Esses drives Cheios de livros Para vocês Estudarem Ler Na melhor Forma possível Então meus Amados alunos Presta atenção Mas qual a missão Professor Geral De uma organização Quando se fala Em um processo De liderança Satisfazer as necessidades Dos seres humanos Isso Mas As organizações Elas satisfazem As necessidades Dos indivíduos Porque os indivíduos Têm os objetivos Individuais Só que as empresas Têm os objetivos Organizacionais Que Os dois Têm que andar em equilíbrio Equilíbrio é tudo Equilíbrio é tudo Então A missão Geral De uma organização É satisfazer as necessidades Dos seres humanos Que as necessidades Elas são Ilimitadas Elas são ilimitadas Quando alguém Atinge o seu resultado Por exemplo Meu diretor Ganhasse um milhão E meio Ele realizaria Todos os sonhos dele Só que as necessidades Elas iam ser ilimitadas Quanto mais ele Tivesse Mais ele queria Isso é algo Da maioria Dos seres humanos A necessidade É ilimitada Uma hora Ele compra um celular De 10 mil Ele diz Não, 10 mil Tá pouco Vai comprar de 12 Depois 12 mil É assim Você nunca chega A satisfação geral Conseguiu entender Compreender Certo Meus queridos Deu pra entender Então meus queridos Quais são os seres humanos Quem são os seres humanos Em uma organização Essas necessidades Têm que ser satisfeitas Quem são Existem 4 seres humanos Que estão nos objetivos De qualquer organização São chamados de Stackholders Nunca se esqueçam disso Stackholders Stackholders São chamados de Stackholders O que ele quer dizer? Clientes Acionistas Sociedade Colaboradores Segundo Vicente Falcone O verdadeiro poder Esses Esses São os principais Seres que nós Precisamos satisfazer Principalmente Meus queridos alunos Principalmente Clientes Clientes É um dos teus Maiores patrões Então saiba liderar Quem são os seres humanos De uma organização? Porque eu coloquei aqui Eu coloquei aqui Foi no 16 Coloquei aqui Se vocês observarem Aqui Satisfazer as necessidades Satisfazer as necessidades Humanas E quem são essas necessidades? Aqui Esses 4 Esses 4 Deu pra entender? Então meus queridos Conseguiram compreender? Clientes São meu maior patrão Então quando você sabe liderar Bem Os acionistas A sociedade Os colaboradores Principalmente Ele acaba Quando você tem um bom Um bom líder Você acaba atingindo bons resultados E acaba Satisfazendo as necessidades Desses Desses stakeholders Certo? Segundo Vicente Falcone Certo? Do livro Verdadeiro Poder Ele diz Que nós temos que procurar Ser uns bons líderes Para que a gente possa Fazer com que as organizações Atinham seus objetivos Organizacionais Então meus queridos Não saia daí Que a gente volta já já Com muito mais assunto Sobre liderança organizacional Até já Tchau 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 Tchau, tchau.